Olá, eu decidi fazer esse vídeo como alerta e também para explicar para as pessoas que entram nesse perfil aqui que, infelizmente, usam as minhas fotos, os meus vídeos, os meus stories, para aplicarem golpes em outras pessoas. É muito comum que peguem as minhas fotos, no qual eu pratico Airsoft, que é um esporte que eu pratico há muitos anos, e peguem essas fotos para dizer que eu estou na Síria ou que eu preciso de dinheiro para voltar para o Brasil ou voltar para qualquer outro país e inventam umas histórias mirabolantes. Também peguem várias fotos de eventos que eu participo de criptomoedas e também pessoas aplicam golpes dizendo que eu ensino ou que eu faço aplicação financeira. E, na verdade, eu sou uma vítima tanto quanto as vítimas que caem nesses golpes. Eu quero dizer o seguinte, os únicos perfis que eu tenho, todos eles, em todos os perfis, é arroba saloli.galbiate. Esses são os meus únicos perfis. Aqui no Instagram, este daqui, arroba saloli.galbiate. É o meu único perfil, eu não tenho outro perfil. No TikTok também, arroba saloli.galbiate. Eu não tenho outro perfil a não ser esse. E no YouTube também, arroba saloli.galbiate. Qualquer outro perfil que diga que sou eu ou diga ou invente qualquer história que não seja que eu sou uma advogada brasileira, que eu sou casada, é mentira. Eu quero deixar esse alerta para todos vocês. Também quero pedir a gentileza de que não precisem me avisar por direct. Eu já tenho noção, eu já tenho plena consciência de que as pessoas usam as minhas fotos. Se você for no direct me falar alguma coisa, só me encaminhe, por gentileza, o link do fake. Não precisa me avisar, eu já sei. Então, por favor, colabore também com o meu direct, porque ele trava de tantas mensagens que eu recebo. Então, eu sou vítima, tanto quanto outras pessoas. E eu peço encarecidamente que vocês não precisem me alertar com relação a isso. Eu já tenho plena convicção. Inclusive, eu alerto sempre aqui nas minhas redes sociais. Se for me mandar direct, por favor, só me encaminhe. Só me encaminhe o perfil que eu vou fazer a denúncia e vou tomar as atitudes cabíveis. Então, fiquem alerta, fiquem vigilantes. Não caiam em papos, em contos de dinheiro fácil, porque isso não existe. Não existe. O dinheiro não cai do seu. Fica de alerta para vocês. E eu peço encarecidamente que vocês me ajudem nessa. Fica de alerta para vocês. 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 Fica de alerta para vocês.